Cinco décadas de defesa da moeda brasileira, de fiscalização dos bancos e de controle da inflação. Estes são alguns dos desafios enfrentados pelo Banco Central do Brasil, que completa 50 anos este mês. Agora vamos conhecer um pouco dessa história na reportagem de Carolina Rocha e de Paulo La Sálvia. Imagine hoje em dia tentar pagar uma compra sem utilizar dinheiro. O senhor me dá duas dúzias aqui por essa caneca? Não, aí você vai precisar comprar mais quatro canecas dessas para levar mais um pouquinho. Pagamento é só dinheiro. Troca? Não tem. Não tem como. É o dinheiro que move, não tem como a gente só tocar por mercadoria. Determinar quanto custa um bem, seja ele um produto ou um serviço, ficou mais fácil depois que a sociedade criou um sistema de valor único, o dinheiro. Ao longo da história, o dinheiro já passou por muitas transformações. No Brasil, por exemplo, a primeira moeda era cunhada em ouro e prata. E a quantidade existente no mercado, nas mãos das pessoas, variava pouco. As moedas de metal, metal precioso, normalmente eram as moedas que eram o padrão monetário. Então, eram tantos gramas de ouro, era uma moeda de ouro, tantos gramas de prata, era uma moeda de prata. A partir do século XIX, foi surgindo, na verdade, um pouco antes, já no século XVIII, mas foi surgindo o papel moeda. Aqui nas fábricas da Casa da Moeda, no Rio de Janeiro, é onde as células brasileiras são impressas e as moedas punhadas. Mas quem define a quantidade da produção é o Banco Central, que é responsável também por colocar esse dinheiro em circulação. A ideia de Banco Central, ela remonta a um passado muito distante. Começou com o Banco da Suécia, em 1750, depois o Banco da Inglaterra, Banco da França, com o Federal Reserve dos Estados Unidos. Então, é uma ideia antiga, é uma ideia de disciplina do sistema financeiro e uma instituição com poderes para exercer essa função. No Brasil, o Banco Central passou a existir só em 1965. Antes disso, foi criada, em 1945, a Superintendência da Moeda e do Crédito, o primeiro órgão brasileiro a tratar exclusivamente da oferta de moeda e crédito no país. Quando se decide a criação da SUMOC, é com as funções de Banco Central. A carteira de redes conto passava do Banco do Brasil para a SUMOC. E começou a funcionar bem. A experiência da Superintendência de Moeda e Crédito durou 20 anos e preparou os profissionais para formar o Banco Central do Brasil em 31 de março de 1965. O caminho trilhado até Brasília começou dois anos depois, em 1967. Neste ano, uma lei estabeleceu que o Banco Central deveria ter como sede a capital do país. No fim da década de 60, quando Brasília ainda era um retrato em preto e branco do que viria a se tornar depois, o Banco Central ainda não tinha uma sede definitiva. Basílio é um dos engenheiros que trabalhou na construção da sede do Banco Central. Foram praticamente seis anos de obras, entre meados de 1975 e o começo de 1981. O arquiteto que fez o prédio, ele disse que se inspirou no dobrão, que é uma moeda antiga brasileira que tem aquela cruz de malta. E se você olhar o prédio de cima, ele é uma cruz. Então, ele se baseou nisso para poder criar o prédio. Curiosidades à parte, o Banco Central tem missões no país. O principal papel de um banco na economia é fazer o dinheiro circular. Isso porque o banco recebe recursos de uma pessoa ou empresa e empresta cobrando juros. É nessa hora que entra o trabalho do Banco Central para garantir que essa atividade ocorra com o máximo de segurança possível. Uma intermediação significa alocação de recursos. Alocar recursos de quem tem mais e deseja investir, alocando recursos na economia para quem tem carência e precisa. O Banco Central também cuida para que o dinheiro sempre tenha um valor. Para que se possa, com esse dinheiro, fazer compras, investimentos e planos para o futuro. Ele busca proteger o seu dinheiro, que está no seu bolso, que está na sua carteira, para que ele tenha o mesmo poder de compra ao longo do tempo. Ou seja, buscando controlar a inflação. E ele protege também o dinheiro que você tem, que a sua família tem, que os seus amigos têm nos bancos, nas instituições financeiras. O Banco Central também tem outras responsabilidades. Autorizar e acompanhar o funcionamento dos bancos. Regular a venda e compra de moedas estrangeiras no país, como o dólar. Administrar as reservas internacionais do Brasil, que atualmente são de cerca de 370 bilhões de dólares. Cuidar do dinheiro que está circulando e recolher as cédulas que não têm mais condições de uso. Promover o relacionamento com organismos internacionais. Nós conseguimos, ao longo do tempo, construir uma documentação das atividades, dos projetos e dos desafios que enfrentamos. De maneira que a cada novo desafio, nós temos o aprendizado dos eventos anteriores. E amanhã você vai assistir aqui no NBR Notícias, mais uma reportagem especial da série Banco Central. Vamos saber mais sobre como funciona a inflação. Obrigado por assistir. Obrigado.